Eduardo, vamos lá. O nosso jogo surge a partir dos vetores. Isso aqui é um modelo em 3D de vetores. Essa é uma série de vetores que a gente construiu de seis vetores da biodiversidade brasileira que vem dentro de uma prancha e que as pessoas montam esses vetores. Então, uma das coisas que facilitou o jogo, são os seis vetores que tem aqui, é que todos os shapes dos vetores já estavam vetorizados, todos eles foram construídos a partir de desenhos científicos. Então, eles são a cópia fiel do que é um vetor de verdade, só com as suas peças fundidas. Algumas informações importantes desses vetores. Qual é o objetivo disso? A gente fala de controle de vetor e, na verdade, o objetivo é fazer com que as pessoas entendam que os vetores fazem parte da biodiversidade, que estão dentro de uma complexa rede biológica importante, que tem seu papel importante, e que transmitem doenças em algumas situações específicas, especialmente aquelas relacionadas às mudanças ambientais e climáticas. E que eles fazem parte de um processo evolutivo extremamente complexo. Quando as pessoas vão montar os vetores, esses vetores são alguns fáceis de montar, outros bastante difíceis de montar. E esse processo laboroso faz com que as pessoas consigam entender que tem aí alguns milhões de anos desse processo de evolução. Ele já foi... A gente já pode ser usado com diversas idades. Então, a gente usa isso com crianças, com adultos, com formações de ACS, ACEs. Pessoas que leem, pessoas que não leem. Com a pós-graduação, depende da criatividade do professor e como é que ele pode trabalhar isso. Acontece que esse material é um material que é restrito, porque ele é físico. E, portanto, a gente não tem como distribuir isso de uma maneira bastante larga. Aqui são oficinas que a gente fez na Amazônia. E é muito interessante que as pessoas, mesmo pessoas de um trabalho duro, conseguem ter habilidade e reconhecem, durante o processo da montagem, desdobrem aquele vetor que, muitas vezes, eles não entendem. Então, muitos ACSs na Amazônia, 100% do que a gente trabalhava, diziam que o carrapato era transmissor de leishmaniose. E o que depois desdobra em várias outras questões. A ideia do mestre dos vetores, com o lançamento da Réia, foi por que a gente não transforma isso em um jogo digital onde a acessibilidade vai ser muito maior, várias outras pessoas vão poder utilizar. Então, a gente transformou esses vetores em algumas coisas. Um dos desafios grandes foi mostrar como é que isso se monta em 3D no jogo. Então, ele foi feito por dois estagiários e uma pessoa que fez a animação 3D foi um voluntário. A gente jamais teria dinheiro para pagar esse tipo de profissional. Acho que isso é uma das grandes missões aprendidas para a gente. Esse tipo de material que agora a gente se debruça a fazer, ele é extremamente caro. E são profissionais que a gente não tem na casa. Então, tem todo um processo que a gente tem que pensar muito bem como é que a gente entra nesse desafio, para depois a gente não criar coisas que a gente não vai dar conta de manter. Manter as plataformas, manter a atualização dessas plataformas para que isso possa rodar. Então, isso é um vídeo do processo de montagem do borrachudo, por exemplo, que é um quironomídeo. Então, repara, o cara tem que fazer mil cliques para fazer uma coisa acontecer. Isso não é uma coisa que seja simples. E esse é o jogo. E aí o Eduardo vai jogar. Para a gente ver aqui rapidinho um dos vetores. Como é a ideia? Eles têm uma hierarquia de dificuldade. Aí ele explode as peças. Né? Não, não. E aí? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom, ele está pronto, está disponível, já tem usabilidade web, iPhone e Android. E está na nossa plataforma, aguardando aí como é que a gente faz para botar nas lojas da Google Play e do iOS. E, a partir de estar nessas lojas, a gente, então, pretende ver como é que a gente vai disponibilizar e tal. O Estado do Amazonas agora fez uma solicitação para a gente trabalhar com todas as redes públicas, mas a gente está aguardando aí essa colocação. E eu acho que é isso, vamos ver, eu acho que é uma experiência bacana de fazer, mas eu acho que a grande... Isso a gente já vem pensando muito nessa coisa de tecnologia, como é que a gente se estrutura institucionalmente para manter essas tecnologias funcionando. Então, é isso.